Música Tá aí a música bonita que o pessoal pediu um vídeo E eu estive um tempinho aproveitando esse sábado chuvoso aqui na Grande Floripa Vou gravar o vídeo da música Acertei na Mega Sena aí gravado pelo Chiquito e Bordoneio Que é o grande canhoto aí da sanfona, canhoto do Brasil que tá cantando, interpretando ela cantando E é uma vaneira muito bonita, então vou gravar o vídeo pra vocês aqui no tom original Aliás tem participação do Gaúcho da Fronteira nessa música, ficou muito bonito E ela é em Ré maior e depois troca o tom e vai lá pro Dó maior Então já direta o vídeo aqui pra nós passar certinho aqui pra vocês Como é que ela foi gravada E ficou assim Primeira parte então Ela tem um trinado aqui, eu vou usar Eu tô usando a digitação 5 Aliás 3, 5 e volto com o quarto pra mim poder ter Fazer o trinado no Ré e o Mi Mas você pode também fazer E dar o salto Aqui fica mais correto porque ficaria O polegar já tá livre pra fazer o Lá Então seria as notas Fá sustenido Lá Fá sustenido Mi e Ré Treinando no Mi Ré Aí tu pega o Lá Lá Ré Fá sustenido E o polegar toca primeiro o Si Com a terça no Sol e Si na parte de cima Quando a gente fala na parte de cima é na postura abaixo Lá O polegar A terça no Fá sustenido e Lá Então ficaria Fechando no Lá com Lá com Mi e Sol Ficaria assim a primeira parte Segunda parte Mi, Sol, Mi, Ré e Ré bemol Então ficou Aí o polegar no Lá De novo Lá Dó sustenido O Mi E pega O Dó sustenido Com lá embaixo Dó sustenido também com a terça no Lá O Si O Sol, Si Na terça O Sol, Si Lá no polegar E a terça no Fá sustenido com Lá Segunda parte Repetindo o começo Final Trinados Notas repetidas no Mi E a terça no Fá sustenido com Lá A Ré Si, Ré na terça Dó sustenido Lá e Dó sustenido Lá no polegar Terça em Fá sustenido Você pode fazer o esquema Que o Bruno Leio usava muito Nas antigas A terça no Fá sustenido Sol Abre em quarta Mi com Lá E fecha No Lá, Mi Aliás Lá, Ré E Lá Ficaria Toda ela Já com o ritmo mais lentinho Essa é a parte do Ré maior Aí vai lá pro Dó E vai fazer as mesmas frases Já vou ler as notas aí pro pessoal A mesma Então o que temos aqui Lá, aliás Mi Sol Mi Ré E Dó Novamente vou usar o dedo quarto na volta Mi Sol Mi Ré Trinado no Dó Com Ré Polegar Pega o Sol Ré I I Sol Aliás Sol Dó Mi E já volta pra oitavando com o dueto na parte alta O Lá Fá E Lá Sol Mi Sol E Mi Segura o Sol E faz Ré E Fá Fica ali ó E agora não é mais É aqui na oitava Aqui em cima Já nas notas mais baixas Si Ré Si Lá e Sol O arpejo no Sol Si Ré E salta pro Si Com Sol e Si na terça Lá Fá E Lá na terça Sol Com Mi E Sol na terça Segunda parte Repete a primeira parte É a primeira parte Aí o Muda não tem Não temos nota repetida É direto É o A oitava Oitava com a terça na parte de baixo Ou na parte alta Então nós temos aqui Ré Si Ré Dó Lá Si Sol Si Sol A terça no Mi com Sol Estamos usando de novo Ré Sol na quarta E o Dó com Sol Ou Se quiser fechar tudo em terça O legal fica no Sol A terça no Ré Sol Aliás Mi Sol Ré Fá E Dó Mi Ou faz como eu falei antes na quarta Terça Formada aqui pelo Mi Sol Quarta Pelo Ré Sol E fechando aqui Com Dó e Sol Quinta Ficaria assim E aí a música Tá pronta Então você tem esse vídeo aí Já pode tirar Lembrando que a primeira parte É aqui no Ré Então fica aí Agora em Dó Sem notas repetidas Aqui eu troquei Na verdade aqui quando faz Aqui no Dó Daí é aqui Mais embaixo E não Ele mudou Aí não tem notas repetidas E por aí Tá feita a música É só você Tirar ela E meter a livaneira Aí nas festas Que tá muito bonito Tá Mais um vídeo Que tamo concluído Tá Tchau 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 Tchau